Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Academia da Odontologia. Eu sou a doutora Carla Pereira, sou especialista e mestre em odontopediatria e hoje vamos fazer uma breve leitura sobre um e-book da plataforma, titulado Dicas de Marketing Digital na Odontologia. O objetivo deste audio e-book é ajudar a divulgar o seu lado profissional nas redes sociais, lembrando sempre que nada aqui falado é uma regra. Você precisa personalizar seus aprendizados conforme sua realidade e seus objetivos. Nada plataforma tem um curso específico deste assunto. Não deixe de acessar e aproveitar também este conteúdo. Dicas de Marketing Digital na Odontologia Um guia básico para presença online. Seu consultório tem uma presença online? Você sabe a importância de uma presença online sólida e organizada? Se você ainda não pensou nisso ou não sabe por onde começar este e-book vai te ajudar a entender a importância e os passos que você deve tomar para construir uma presença online para o seu negócio odontológico que te ajude a crescer. Bora lá? Dica número 1 Tenha uma presença online. Seu consultório ou sua clínica deve ser um espaço na web onde as pessoas que procuram o serviço que você oferece possam te encontrar. Não ter site, rede social e não aparecer nos resultados de busca do Google quando alguém procurar pelo nome da sua empresa acaba dificultando ou até impossibilitando que potenciais clientes te encontrem. A presença online consolida sua marca, facilita o conteúdo para quem está procurando, possibilita ser descoberto por novos clientes que nem te conheciam e ainda te dá um canal de comunicação mais rápido e fácil para oferecer os seus serviços. Além do que, cada vez mais as pessoas acabam preferindo os meios mais populares para interagir com as empresas, seja por redes sociais ou aplicativos de comunicação como o WhatsApp, por exemplo. Você pode ter um site, páginas ou perfil profissional em redes sociais e ter um perfil de negócios no Google. Mas fiquem atentos a um ponto importante. A questão não é apenas ter uma presença online, mas sim que essa presença online seja estruturada e organizada. Ou seja, como o seu negócio aparece online é até mais importante do que simplesmente estar presente na web. Site mal feito e que não funciona direito, perfil com comentários ou perguntas de clientes que ficam sem respostas ou páginas em redes sociais desatualizadas, são alguns exemplos de presença online que podem acabar mais atrapalhando do que ajudando o seu negócio. Dica número 2. A ficha de negócios. Atualmente, quando queremos encontrar um produto ou serviço, nosso primeiro passo é ir pesquisar sobre no Google, seja para buscar opções ou confirmar o endereço da empresa, horários de funcionamento e até mesmo saber se a empresa tem avaliações de outros clientes. Para facilitar essa busca e ajudar as pessoas a encontrarem empresas próximas de onde elas estão, o Google criou o Meu Negócio, uma ferramenta online e gratuita. Ao pesquisar no Google, você deve ter notado uma lista com fichas de empresas mostrando informações relevantes sobre cada uma. Ter uma ficha de negócios fará com que sua empresa comece a aparecer nesta lista quando alguém procurar pelos tipos de serviço que você oferece na sua região. Se seu consultório ainda não tem a ficha de negócios, está na hora de fazer uma. Para criar, é bem simples e gratuito. Se você já tem um Gmail, é só entrar na sua conta. Se não tem, bora lá e crie um. Quando você estiver logado na sua conta, é só buscar no Google o termo Google Meu Negócio e você vai encontrar a página da ferramenta. A partir daí, é só seguir o passo a passo para criar a ficha do seu negócio. Ao final do processo, o Google irá enviar um cartão postal com código pelos correios para o endereço informado, para que você possa ativar a sua ficha. O próprio Google tem a página atualizada que ensina a fazer este processo passo a passo. Dica número 3 Tenha um website Site é algo importante ou mesmo necessário para as pequenas empresas? Sim! A resposta é sim! As redes sociais podem até dominar a internet, mas elas são dinâmicas. As redes sociais evoluem e às vezes somem rapidamente. Depender apenas de rede social é depender das ferramentas e possibilidades que essas redes te dão para dispor as informações importantes sobre a sua empresa para os seus clientes. O site é importante justamente por isso. Ele dá para o seu negócio cara na internet. Centraliza as informações importantes sobre a sua empresa e um lugar que fica totalmente sob a sua responsabilidade e controle. Um lugar onde as pessoas podem encontrar todas as informações que elas precisam para tornarem-se seus clientes. Ter um site hoje é algo acessível com plataformas que te oferecem um site próprio de ótima qualidade por um custo muito baixo. É importante que as informações no seu site estejam claras e ajudem seus visitantes a entender quem você é, o que você faz e por que você será uma boa escolha para ele. Ele precisa servir para saciar as dúvidas do seu cliente. Portanto, quanto mais informações relevante, disposta e organizada de maneira clara, melhor será. Organize essas informações numa folha de papel, endereço, horário de funcionamento, que tipo de procedimentos você realiza, formas de contato e toda e qualquer outra informação que você julgue ser importante que seu cliente saiba de antemão ou que possa facilitar a vida dele. Dica número 4 Fazendo seu site Para sites odontológicos, é bacana começar com uma estrutura simples, dividida em três grupos de informação. Os serviços que você presta, informações sobre quem é você e informações de contato. Assim, quem visita seu site já consegue entender como você pode ajudá-lo. Na parte de serviços oferecidos, é bacana abordar todos os serviços que você oferece e trazer uma breve explicação sobre cada um deles, pois seu público talvez não entenda termos técnicos como endodontia, por exemplo. Na parte sobre, é onde você fala sobre si mesmo ou sobre seu consultório. É importante, além de trazer suas credenciais técnicas e seu currículo, colocar também uma foto atualizada sua. Se possível, coloque fotos feitas por um fotógrafo, imagens de qualidade, pois são essas imagens que vão representar você e seu consultório. Selfies ou foto mal feita podem acabar deixando uma imagem de desorganização e amadorismo para o seu negócio. Por fim, na parte de contato, algumas informações precisam ficar bem claras. Além do endereço do seu consultório, dias e horários de funcionamento, é importante dar opções de como o seu visitante pode entrar em contato, número de telefone, formulário de contato via e-mail e até aplicativos de comunicação, como o WhatsApp, que pode ser integrado ao site, são os principais. Mas dar a possibilidade de contato via redes sociais também pode ser interessante. Existem várias maneiras de criar seu site, mas se você quer fazer sozinho, são indicadas plataformas como o Wix, um criador com custo acessível. Uma vez publicado, não esqueça de manter seu site atualizado. Dica número 5 As redes sociais podem ajudar seu negócio, sendo um canal interessante para alcançar seu público. Ainda mais no Brasil, as pessoas passam, em média, mais de 3 horas e meia por dia navegando nas redes sociais. Elas podem proporcionar uma espécie de vitrine online para mostrar não apenas seus serviços, mas também seus diferenciais, sua filosofia. Quais redes sociais utilizar? Antes de sair fazendo perfis e páginas para o seu negócio em várias redes sociais, é importante descobrir quais ou qual rede social vale a pena mais para o seu negócio personalizado. Você precisa identificar quais ou qual é a rede social utilizada pelo seu público. É preciso estar presente onde está o seu público. Para te ajudar, eu trouxe aqui as 5 redes sociais mais utilizadas no Brasil em 2020. São elas, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger. Lembre-se que além do conteúdo, é importante interagir. Afinal, rede social foi feita para socializar. Comente, elogie, responda a seus seguidores. Interagir é muito importante. Aprenda todas as ferramentas que a rede ou as redes sociais escolhidas te oferecem. Muita gente não sabe todo o potencial e as ferramentas, sobretudo as voltadas para empresas que as redes sociais oferecem. Então, pesquise, explore e se familiarize com as redes escolhidas. Pense em conteúdos que sejam relevantes para o seu público. Dicas, novidades, curiosidades, esclarecimento de dúvidas e bom engajamento. Sua empresa deve ter uma presença leve e organizada que atraia e dê algo de valor ao seu público. Invista em seu conhecimento. Invista em você. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.